Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um IDV News, o quadro na qual agora as principais notícias sobre este mundo mudístico é o IDV. Então, vamos para as notícias. Pois é, gente. Saiu um pouquinho a coisa essa semana, tá? Algumas novidades em relação a vazamentos, né? Enfim, como os avisos iniciais aqui, tá? Eu gostaria de dizer para vocês que eu voltei a postar gameplays aqui no meu canal com o intuito de ter vídeos todo dia aqui no meu canal. Já que tem segunda, terça e domingo, eu não posto vídeo aqui no meu canal porque, digamos que é um tempo que eu tenho para mim, mas assim, eu poderia preencher com alguma coisa ali que é fácil de editar, que é fácil para eu preencher, digamos assim. E aí nisso tinha as gameplays, né? Eu tentei postar uma gameplay lá da Gardner, eu sei que deu bastante vídeo porque era do crossover e, enfim, o pessoal estava meio que hypado nessa skin nova da Gardner. Assim, apesar do desempenho dos meus dois últimos vídeos não terem sido tão bons assim como eu esperava, né? Enfim, gente, esse tipo de coisa acontece mesmo, assim, que quem vem para cá vem mais assistir conteúdos de curiosidades e notícias mesmo do IDV. Mas assim, por mais pouca que seja retenção, eu vou estar postando vídeo, assim, basicamente durante a semana para poder completar e ter vídeos aqui todo dia, né? Porque eu quero logo alcançar a monetização aqui do meu canal. Enfim, basicamente é isso, tá? Então, vamos para as notícias. Como tópico inicial, vamos falar sobre alguns emotes betas que não foram lançados ainda pela NetEase, ou são emotes finalizados que ainda vão ser lançados pela NetEase. Enfim, vou estar explicando aqui mais ou menos para vocês como é que funciona. Na conta do IDV News, tá? Que é uma conta lá do Twitter de onde eu costumo pegar essas informações. Ele mostrou, postou, né? Diversos vídeos que mostram emotes de alguns survivals e tem um, a Blood Queen, no Meio Cubo Hunter, né? Que emotes esses que não existem no jogo, tá? Simplesmente os survivals estão lá fazendo uma animação que nem sequer chegou a ser lançada ou que ninguém nunca viu de fato. Isso, às vezes, é muito comum de acontecer, por exemplo, em trailers que a NetEase lança. Por exemplo, no trailer do Nangarompa tem, pelo que eu me recordo, o Monocuma, ele faz um emote lá que o bombom ele não tem, não é do crossover, tipo, acho que não existe aquele emote do bombom. E é muito comum em trailers mesmo de skins da NetEase colocar uns emotes lá que a gente nunca viu os survivals fazerem e aí logo em seguida eles lançam esses. Mas, enfim, vou estar mostrando aqui para vocês, passando aí de fundo, né? Enquanto eu falo aqui e vou estar, acho que deixando aí detalhado que emote seria esse determinado personagem, do tipo, ah, tá aparecendo um emote aí do Emil, aí eu coloco embaixo escrito que é o provoke dele. Essas coisas não são vazamentos, tá? Não são, como é que eu posso dizer, não são informações que foram arrancadas dos servidores da NetEase e coisa e tal. Alguns aí eu não sei de onde bem que as pessoas extraíram essa questão da animação, mas, enfim, essas informações, a maioria delas vem de conta oficial do IDV mesmo, tá? Então, é uma conta de uma rede social chinesa aí que não é o Apple, não cheguei a pesquisar qual é o nome dessa rede social, mas o IDV fica postando vídeos lá em formato meio que de TikTok, uma coisa assim meio em pé, né? Uns vídeos assim meio engraçadinhos, para ser engraçadinho, para ser bonitinho, enfim. Aí isso vai, vamos lá, fazendo uns emotes que a gente nunca viu. Pelo que eu me recordo, o único que eu não sei o nome aí, porque o IDV News não colocou lá e eu também não quis quebrar a cabeça para tentar descobrir, tá? Que é o emote do mercenário, que não dá para saber direito o que que é. Daria para chutar que é um shame, né? Que é o emote dele de envergonhado, mas pelo que eu lembro ele já tem um shame, então, enfim. Fica aí nos comentários para vocês decidirem que emote é esse do mercenário. Mas novamente, tá? Só para enfatizar, essas informações foram tiradas de uma conta oficial da NetEase, uma conta meio TikTok, onde eles postam vídeos engraçadinhos, então não tem nada a ver com vazamentos, não tem nada a ver com leaks, tá? Tudo isso aí é oficial da própria NetEase, então é possível que esses emotes venham a ser lançados em um futuro muito próximo, ou simplesmente a NetEase se faça de louco e finge que eles não existem, tá? Como próximo tópico, tá? Vou falar aqui bem rapidamente de um mini evento de Festival da Neve, né? Não sei porque da Neve, para mim já teve que ter passado Natal e essas coisas de Neve há muito tempo, mas enfim, eu vou fazer um evento aqui baseado nesse negócio de Festival da Neve. O evento em si, a gente vai ter como recompensa um portrait, tá? Do Acrobata, então para você colocar lá na sua fotinha bem bonitinha. E a gente vai ter o retorno de alguns emotes de Bola de Neve, né? Que são emotes que foram lançados durante o COA 2 para os personagens. Perfumer, Mercenário, The Minds Eye e Magistin. Todos vão estar de volta lá na loja de Spyglasses, podendo ser adquiridos por Spyglasses, né? O evento tem início no dia 4 de janeiro, beleza? Bom, próximo tópico, tá, gente? Eu vou abordar aqui algumas outras novidades a respeito do COA, tá? Então, algumas coisas eu vou deixar de fora, né? Porque saem uns conceitos, umas artes visuais mostrando mais ou menos como é que são as skins, bem como as armas dos personagens. Bem, eu não sei bem se vale a pena estar mostrando aí para vocês de fundo, né? Mas, enfim, talvez vejam aparecendo aí as skins tanto do Fister como dos personagens do COA, né? O conceito e design das skins, bem como as armas que os personagens vão ter, né? E é só agora que eu fui perceber mesmo que o Emil numa skin ele tá descalço, né? A Netiz não quis colocar o estelo nele, né? Deus me livre. Enfim, mas como novidade, né? A Netiz revelou quais são as skins Bs que vão estar junto na essência do COA, né? Como skins Bs, a gente vai ter uma skin B para o Aeroplanista, né? Um boneco, pelo menos, tá tendo um pouco mais de atenção agora, né? Da Netiz, pelo menos para ganhar a skin B. A Clerc, a jornalista, a Anne e o Lucky Guy, né? Que é um personagem que legal, né? A Netiz tá fazendo skin pro Lucky Guy, né? Quer saber que dia que eles vão fazer uma skin A para o boneco, né? Para dizer que ele realmente é um boneco do jogo. Mas, enfim, não vem a casa. O que eu acho basicamente sobre essas skins Bs, eu acho que eu tenho a mesma opinião das skins do ano passado. Eu acho que a Netiz tá um pouco preguiçosa em relação às skins Bs do COA. Eu acho que já foram época... Eu acho que depois do COA lá da Grisha, né? Que foi o COA da cidade lá, Luz, enfim, esse tipo de coisa. Eu me foco um pouco mais de preguiça de fazer skins B. Porque as skins Bs de COA, pelo que eu recordo, eles sempre colocavam um acessório, alguma coisa chamativa. Mudava uma roupa ali, deixava mais estilizada num boneco. Ao ponto de elas parecerem até quase uma skin A, tá? Eu lembro que eu tenho uma skin B do COA do Prisoner, que ele tá usando uma touquinha. Coisa que é um estilo, assim, que vai completamente diferente de toda e qualquer outra skin que ele tem. E eu sinto um pouco dessa vibe nos COA. Não tem pra mim todas essas skins, parecem um pouco o recolor mesmo, das bases dos personagens. E não tem muita coisa de destaque, assim, de diferente pra gente falar. Talvez em vislumbre, assim, no jogo, elas fiquem um pouco mais diferentes. Talvez a netiz mude alguma coisa daqui pra lá. Mas, enfim, eu não curti muitas skins B, tá? Pra quem quiser saber. Ô, desculpa. Durante o evento do COA também, a gente vai estar disponível, né? Aquela coisa de sempre que eu acho que eu já falei aqui. Portraites, grafites, uma comida pra um Hunter e uma comida pra um Survival. E um emote especial de salute, né? De saudação para o Hermit. Além disso, também a gente vai disponibilizar, durante o evento, né? Do COA, molduras. Que vão vir de acordo com a posição do time, do seu time no COA. Então, como a gente sabe que, enfim, a gente monta lá os times pra ficar jogando as partidas de COA, né? Depender da posição do seu time, a moldura que você vai ganhar vai ser diferente, né? Eu vou estar mostrando aí todas as molduras. Mas, enfim, essas aí são as molduras que possivelmente você vai receber ao participar do COA, beleza? Como próximo tópico, né? Como eu tô falando aqui, não teve tanta novidade, assim, em relação a coisas do IDV essa semana. A gente também teve a divulgação da arte, do conceito, design da skin de Logic Path da Anne. A minha opinião sobre a skin permanece é a mesma. Não curti tanto assim ela. Não me cativa tanto, talvez porque eu não seja tanto bem Anne. Mas, enfim, uma coisa que eu achei bem interessante é o destaque do acessório B dela. Que eu não lembro se eu já tinha mostrado aqui no canal ou não. Mas o acessório B dela vai ser um guarda-chuva. Bem como a arma dela também vai ser um guarda-chuva fechada. Isso eu achei bem interessante. E o acessório B dela, né? Cada vez mais a NetZ tá fazendo acessórios de Logic Path que são bem bonitos, né? Eu acho que em algum momento eles poderiam fazer algum acessório A. Mas eu acho que possivelmente não mudem isso de ideia, né? Porque aí eles teriam que fazer acessórios A pra outras skins de Logic Path também. E eu acho que a NetZ não faria isso. Mas, enfim, tá? O acessório dela B eu achei lindíssimo. Provavelmente vai combinar muito com a skin. Mas, enfim, né, gente? É um acessório B. Se fosse A, a gente tava até pagando pato pra isso. Mas, enfim. Também foi mostrado o conceito design dos acessórios, né? O S que vai ser... Pra quem não sabe, que é os acessórios de ranking da próxima season. A gente vai ter um S pro Violinista. Um A pra T-Leader. E um A pro Novelist. Tá? Vou tá passando tudo aí de fundo. O S do Novelist. Parece que ele vai mais combinar com a skin do Inferno Sonata. Então, provavelmente ele vai ter efeitos de lava. Alguma coisa assim do tipo. Pra poder combinar com a skin dele. S limitada dele, né? Enfim, eu não tenho S que é S limitada. Então, eu vou ficar só chupando o dedo mesmo com relação a isso. Mas, eu quero muito pegar esse acessório do Violinista. O A da T-Leader. Parece que é uma vibe mais rosinha. Pra combinar com a skin S limitada dela também. E o A do Novelist. Foi um que me deixou em dúvida. Com relação aos efeitos. Com relação ao que a Leandre está querendo propor. Com esse tipo de coisa. Enfim, né? Se vocês tiverem alguma opinião sobre isso. Comenta aí embaixo. Que eu sempre gosto de ler os comentários de vocês. Tá, gente? E por fim, né? Como último tópico. A Netiz divulgou todo um calendário, né? O calendário desse mês de janeiro. Que eles resolveram fazer uma repaginada. Um novo design pros calendários. Eu acho que eles... Não sei se eles fazem isso todo ano. Mas, enfim. O calendário desse ano tá bem bonito. Tá bem estilizado, né? Eu vou falar das datas a partir do dia de hoje, né? Que eu tô gravando. Porque o que já passou, já passou, né? Então, não sei se vale a pena falar sobre isso. Na quarta-feira, né? Que eu acho que é hoje que tá saindo o vídeo. A gente vai ter o aniversário da Enchantress. Eu acho que... Eu não sei qual o número de aniversário dela, tá, gente? Mas vai ter o aniversário da Enchantress. No dia 11, né? Vai ser o começo da nova season, tá? Mais especificamente da atualização da quarta-feira, do dia 10. Pro dia 11, a gente vai ter o início da próxima season. E com isso, a primeira essência do Koa vai ser aberta, né? Pra que você possa abrir ela, enfim. Ver qual skin que você vai ganhar. Esse tipo de coisa. No dia 12, a gente tem o aniversário do Lawyer. No dia 13, o aniversário da The Mind's Eye. No dia 18, parece que são as fases preliminares pra competição do Koa. Então, no dia 18, vão começar. Vai começar, de fato, a competição do Koa. E talvez eles abram aquela loja de maçãzinhas. Pra gente poder pegar um acessório. Ou poder ganhar maçãs durante a competição do Koa. Enfim, gente. Aquela coisa de sempre com relação ao Koa, tá? No dia 21, a gente vai ter aniversário da Klerk. Que é o primeiro aniversário dela. Esse aí eu já sei, né? Fica mais fácil. Eu acho que é o primeiro dela, tá? Enfim. No dia 24, a gente vai ter o aniversário do Fister. E no dia 25, né? A gente vai ter o retorno do crossover do IDV. Com o Kawatai Mun. Mas enfim, gente. Por fim, né, gente. Eu vou deixar isso aqui com um tom de fofoca, tá? Um tom de vazamento mesmo. Eu acho que eu não vou querer me aprofundar tanto nisso aqui. Porque vocês sabem que o IDV, ele já deixou bem restrito. Com relação ao que ele acha de contas de rede social. Que falam sobre vazamentos a respeito do jogo. Então eu tô meio que me arriscando aqui por vocês. E pela novidade sim. Pela informação. Tá? Porque eu sei que se eu não trouxer alguém, vai trazer de qualquer jeito. Mas enfim. Eu sou só mais um aqui mesmo. Foram encontrados arquivos dentro do jogo. Que fazem suposição ou comprovam, né? Que o próximo crossover que a gente vai ter, que não sabe se é de loja, se é de ciência, enfim. Vai ser do Little Nightmare, né? Porque você que não sabe o Little Nightmare é um... Enfim, gente. Não tem bem como explicar o Little Nightmare, tá? Eu sou meio que sou fã dessa franquia, mas o jogo ninguém fala nada. Não tem meio que um escrito ali. Não tem uma história pré-definida. Você mesmo que joga o jogo e cria suas próprias teorias ali a respeito. A gente tem a personagem principal que é a Six. E os arquivos encontrados dentro do jogo fazem menção a esse nome que é a Six. Por isso o povo juntou ali os pontos, né? Porque o Little Nightmare é uma franquia cotada pra ter crossover com em D.V. Daquela lista imensa de animes e coisas que poderiam ter o crossover com em D.V. Os arquivos também faziam menção que essa skin poderia vir para a personagem Little Girl. Que eu acho meio ok, tá? Não é que eu não seja tão fã assim da Little Girl. Mas enfim, como a Six é baixinha. Assim, os personagens tem essa característica de serem mais diminutos, esse tipo de coisa. Eu acho que não caberia melhor pra qualquer outro personagem que se não fosse a própria Little Girl, né? Enfim, por favor, que seja Little Girl. Só isso que eu peço, não tem. Fora isso, né? Com relação ao Little Nightmare, como eu falei aqui, eu gosto muito da franquia. A gente pode teorizar outras coisas que poderiam vir no jogo, né? Porque eu acho muito difícil vir só uma skin de loja. Não duvido tanto assim da NetEase. Eu acho que o crossover vai ser sim de loja. E a gente pode também teorizar a respeito de outros personagens que existem no universo da Little Nightmare. Mas que podem vir ou não ao jogo. A gente tem a The Lady, né? Que muita gente chama ela de Geisha. Que poderia ser a própria Geisha do D.V. Mas enfim, também não quero tanto assim porque... Já acabou de vir skin pra Geisha. Não sei se a NetEase faria ou não mais uma skin pra ela. Mas enfim, a The Lady também é uma personagem muito interessante. Que muitas pessoas lembram dela. E poderia muito bem ser aproveitada com alguma skin pro D.V. E da DLC do primeiro Little Nightmare, né? Que é o que eu tô me baseando, é no primeiro Little Nightmare. A gente tem o The One Away Kid. Que é um personagem da DLC que foi lançado pro Little Nightmare. Ele é meio animático, né? Ele tem a história lá dele, enfim. Ele poderia também ser algum personagem. Não sei bem quem que ele poderia ser. Já que... Enfim, como características de ser diminuído. Esse tipo de coisa. Eu não sei como é que ele ficaria no jogo. Mas ele também tá aí como personagem de The One Nightmare. E talvez ele possa ser... Talvez ou não ele possa ser aproveitado. Enfim, gente. Foi tudo isso que saiu essa semana, tá? Me desculpa se eu não parecer muito animado aqui. As coisas estão um pouco complicadas, né? A gente cria expectativas de como é que vai ser o nosso próximo ano. Enfim, esse tipo de coisa. Tô aqui trazendo vídeos de informações como sempre que tô fazendo pra vocês, tá? Se você curtiu aqui o meu vídeo, não se esqueça de dar like, compartilhar, comentar alguma coisa aí embaixo, caso você não tenha entendido pra que eu possa explicar melhor ou só pra engajar o vídeo mesmo. Se você quiser, puder, me apoie financeiramente tornando-se membro aqui do meu canal. Não se esqueça de ir na minha descrição aí. Tem um link pro meu Discord, onde lá você pode bater um papo legal com alguém. De vez em quando você pode jogar com as pessoas. Até jogar comigo também, que de vez em quando dá uma parecida lá. Eu acho que basicamente é isso, tá, gente? Não mais tardar. Eu sou o Eri Silva. Fico por aqui. E até mais. Tchau, tchau, tchau.